Chegou de briga? Chegou que eu quero começar a gravar o VEDA Obrigada Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô muito, 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 muito feliz por estar começando esse vídeo porque hoje é dia 1º de abril tudo bem, é dia da mentira mas não é por isso que eu tô feliz Eu tô muito feliz porque hoje é o 1º VEDA E sim, esse ano teremos VEDA Aliás, o VEDA desse ano O que falar do VEDA desse ano? Vocês só vão saber o que vai rolar nesse VEDA se vocês me acompanharem em todos os dias de abril É isso aí, se você não sabe o que é o VEDA ainda é Vlog Everyday April ou seja, vlog todos os dias de abril todo dia no abril inteiro Tem muita coisa aí, meu Deus do céu E apesar de estar morrendo de felicidade aqui por começar o VEDA hoje eu sei que o dia vai ser tenso porque pra começar eram 6 horas da manhã e eu acordei com uma ligação, adivinhando o quê? Sim, era do telemarketing Cara, daí você pensa são 6 horas da manhã o teu telefone tá tocando o que que você pensa? Qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Pá! Deu merda Aí eu olhei meio embaralhado vi que era um número meio estranho me ligando daí, bom, pelo menos aquele peso na consciência, no coração já se foi, né? Mas tudo bem é um número meio estranho me ligando será que eu atendo? Não atendo? Não, beleza vou atender atendi mesmo sabendo que podia ser os presidiários querendo, sei lá, me vender um pedaço de terreno à lua ou então que eu podia clonar o meu número mas eu atendi me adivinhem Olá, senhora Sabrina, tudo bem? Aqui é a do telemarketing da Clara e nós estamos em uma promoção incrível pra senhora Sério Sério, gente isso é verdade? Eu sei, tudo bem hoje é dia da mentira mas só podia ser dia da mentira mesmo pra casar tão bem com um telefonema do telemarketing às 6 horas da manhã parece mentira e bem que poderia ter sido mentira essa ligação das 6 horas da manhã mas se você é meu amigo, tipo se você me ama se você gosta de mim, sabe? Nunca 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 me ligue às 6 horas da manhã a não ser que você esteja morrendo ou que seja, assim, ó extrema urgência falar comigo Sabrina, você ganhou na Mega Sena caso contrário nunca me ligue às 6 horas da manhã mas combinou bem com o dia da mentira porque é bem difícil de acreditar que uma pessoa me liga às 6 horas da manhã até acorda pra, sei lá vender um plano de celular, né? Tudo bem que eu tenho uma história meia tensa, mas eu não comparei neste VEDA que eu já comprei sim, plano de celular às 6 horas da manhã porque um maldito me ligou do telemarketing mas o mais difícil, gente é acreditar que eu não consigo trollar ninguém no dia da mentira só que todo mundo consegue me trollar é isso que eu fico mais frustrada eu sei o porquê é que na verdade eu passei tantos anos da minha vida trollando as pessoas que agora no dia 1º de abril tipo, ninguém quer me ver ninguém quer atender meu telefone ninguém quer conversar comigo porque sabe que em algum momento daquela conversa daquele encontro vai rolar uma pegadinha vai rolar uma trollagem então todo mundo já tá tipo assim ressabiado, sabe? porque é frustrante sim, eu até ia dar ideias a gente pra ela até ia expressar minhas opiniões mas não ela prefere sempre chamar a nerd se eu não me envolver né? olha quem tá me ligando falando de alma dentro, né? no dia 1º não falei? com certeza é aula olha olha ali olha querida tua acho que você tem bem Sabrina? não 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 ela acha que ela vai no taça trota maquininha me chamar pra segue não, né? vai no taça trota e você quer? ha 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 ok que massa ai Sabrina olha ali fechou a página agora eu não vou atender é 1º de abril ela tá querendo me pegar é realmente todas essas pessoas me amam mas é que aqui no vídeo não deu pra mostrar depois né? mas todas as pessoas me ligaram depois dizendo sabre eu não pude estar atendendo a hora eu tava cheia de trabalho eu tava fazendo algo extremamente importante queria falar contigo mas não pude tudo bem né? eu entendo também essa vida corrida que a gente leva tudo e algumas dessas pessoas assim ó inclusive pra ser ridimico que me fizeram né? que não me atenderam até flores me mandaram caixa de bombons então é tá tudo bem sabe? só que quando você não atende o telefone você tem que ter em mente que pode ser uma brincadeira mas pode não ser uma brincadeira pode ser um caso de extrema urgência tipo sei lá a pessoa caiu tá morrendo lá no chão e ela só tinha o teu número e só conseguiu te ligar então você é a salvação da vida dela e se ela morrer o culpado é você claro que eu poderia estar morrendo precisando de ajuda a pessoa não me atende mas o bom é que isso não aconteceu né? então gente hoje é o dia da mentira e eu quero que vocês me deixem aqui embaixo como que é esse dia 1º de abril pra vocês? vocês geralmente caem em pegadinha ou vocês são aquelas pessoas sacanas sabe? que gostam de acordar logo cedo e já ir ligando pra sua mãe sua avó seu tio seu cachorro dizendo mãe tô grávida pai bati o carro né? o que que você faz nesse dia? então eu quero que vocês me deixem aqui embaixo nos comentários como é esse 1º de abril ou se também pra você é apenas um dia normal você não tá nem aí pro dia da mentira enfim tá? tô esperando o comentário de vocês também não deixe de dar aquele like aquele likezinho aqui ó que a gente gosta né? se inscrever no meu canal e por favor acompanhar os próximos Vedas durante 30 dias vocês vão me ver aqui vocês vão me ver até enjoar e cara é nóis então um mega beijo pra você e até amanhã tchau tá desligando a minha cara me atende me atende eu caí eu preciso da ajuda me atende eu preciso da ajuda